Este lugar tem azeite Este lugar tem azeite Desenforca o teu palco Este lugar tem azeite Ela é real aqui Este lugar tem azeite O azeite é do Senhor E liberta sua dor Este lugar tem azeite Ela é real aqui Este lugar tem azeite Este lugar tem azeite Este lugar tem azeite Este lugar tem azeite Ele clamou Este lugar tem azeite Que o azeite está descendo E você está recebendo Este lugar tem azeite Este lugar tem azeite Ela é real aqui Este lugar tem azeite Este lugar tem azeite Este lugar tem azeite